Olá pessoal, segue mais uma edição do Educar em Casa com aula de revisão disciplina português, professora Bárbara Pinto. O roteiro de hoje, alfabeto, letras maiúsculas e minúsculas, poema, características, ortografia, as, es, os, us, história em quadrinho, características, gramática, letra maiúscula e minúscula, ortografia, qual, quer, que, gênero textual, narrativa, gramática, ordem alfabética e sílabas. O alfabeto tem 26 letras, 5 são vogais e as outras são chamadas consoantes. Além dessas letras, o alfabeto da língua portuguesa tem as letras K, W e Y usada em nomes e em palavras estrangeiras. Como você pode observar, aqui tem imagens com letras maiúsculas, né, de imprensa ou cursivo e letras minúsculas, além das imagens com as letras iniciais. Poemas, as letras das canções, assim como os poemas, podem ser divididas em versos, ou seja, aquelas linhas, né, cada linha é um verso. E estrofes, que é o quê? É um conjunto desses versos, ou seja, cada linha é um verso e cada conjunto de versos é uma estrofe. Pode também ter rimas, ou seja, palavras com sons semelhantes, tipo bola, cola e etc. Aqui é um texto, né, de poema, com o título O Alfabeto, de Mauro Mota. A caixa de letras, minha filha brinca, espalha-as na mesa, compõe as palavras, pessoas e coisas, plantas e animais, deslizam na mesa com soantes vogais. A caixa de letras, minha filha brinca, espalha-as na mesa, compõe as palavras, pessoas e animais, deslizam na mesa com soantes. . Obrigado.